A Lua Aparentes Perderam e Chão Uma das lãs no santo É a voz, hein? É a voz, hein? Depois vai pra mais Pouço, vencer Se a focar não Perderam a dor Estou querendo Com o seu tempo Desaurou Perderam e Chão Perderam e Chão Perderam e Chão Perderam e Chão